Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias... Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e estar. Quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que curtem dores e furtem cores, assim como camaleões. Gosto da pessoa na pessoa, da rosa na rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa lhe é superior? E deixe os portugais morrerem a língua. Minha pátria, minha língua. Fala, Mangueira, fala. A língua é minha pátria. Eu não tenho pátria, tenho máfia e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chiclete com banana. Nós cantos falamos como que invejam negros que sofreram horrores no Getterling. Livros, discos, vídeos a mão cheia. E deixa que digam, que pensem e que falem. E que o Chico, o arco de Holanda nos resgate. Cheque mate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em ânimo. De coisas como rã e imã. Uma, 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 uma. Nomes de nomes. Começam.